Fala pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e hoje vou estar aí mostrando para vocês a roça de cacau aqui, entendeu? Eu estou na roça de cacau, cacau de mais ou menos 4 anos foi plantado, aqui estão colhendo cacau, os diaristas que colhem o cacau, montou assim para depois vir quebrar e tirar aqui o caroço, que o que se vende aqui é o caroço pessoal, eles colocam aqui na sombra, aí depois vem quebrar aqui, é esse fruto aqui que se transforma no chocolate que você toma em casa, aquele chocolate quente, come aquele bombom de chocolate, entendeu? Vem desse fruto aqui do cacau, aqui dentro tem um amêndoa que a gente acaba quebrando aqui, aqui ó, acaba quebrando amêndoa e colocamos para secar, depois de seco vendemos na cidade pessoal. Esse monge aqui vai ser quebrado de hoje para amanhã, observe que estão primeiro colhendo aqui do pé o cacau, estão colhendo do pé para depois vir quebrar aqui, entendeu? Está aqui um quebrado já, observe que dentro dele aqui tem amêndoas, vou tirar aqui, vou tirar aqui uma, aqui ó, tem amêndoas, observe que são todos assim ó, com essa polpa que é bastante deliciosa essa polpa aqui ó, a gente acaba comendo uma hora ou outra essa polpa, mas o que se vende mesmo pessoal é o caroço, esse caroço aqui ó, o caroço a gente coloca no sol para estar perdendo aqui essa polpa, e depois de seco vendemos aí lá na cidade, entendeu? Esse aqui é o cacau, aqui ó, observe que dentro tem vários caroços aí ó, ele assim é bom para a gente estar comendo essa polpa branca aqui ó, essa polpa branca é muito deliciosa. Aqui tem alguns pés aqui, vou estar mostrando para vocês aqui ó, esse pé aqui tem vários cacaues pequenos aí ó, que em poucos meses aí vai ser colhido, observe que aqui tem dois já grandão, aqui nessa roça tem diferentes pés de cacau, tem esse aqui que é verde, também tem esse cacau aqui pessoal, cacau roxo, um cacau muito bonito, esse cacau roxo, observe que ele é diferente do verde lá, esse pé aqui é todo de cacau roxo, tem vários aqui ó, tem outro aqui, tem muito ali ó, entendeu? Aqui tem a florzinha do cacau, aqui tem várias florzinhas ó, que futuramente vai se transformar nisso aqui ó, nesse cacau aqui ó, tá aqui, aqui é o pé de cacau roxo, vamos para cá, aqui tem o cacau verde aqui ó, o pé de cacau verde, aqui ó, tem cacau aqui, tem aqui, tem cacau ali também, vamos andar mais aqui na roça, vamos andar mais aqui na roça pessoal, esse aqui é o monge que foi quebrado já faz alguns meses, observe que essa casca que fica depois que quebra, essa casca se transforma em adubo ó, transforma em adubo, entendeu? A gente deixa aqui para secar e em poucos meses que foi quebrado ela seca e depois pessoal usamos como adubo, entendeu? Adubo está aqui ó, a casca aqui serve como adubo na terra aqui ó, aqui tem outro pé de cacau roxo ó, outro pé de cacau roxo, cacau muito delicioso, muito doce, aqui tem mais pé de cacau aqui, e serve que aqui tá com os pés de cacau mais antigos ó, mais antigos, essas folhas que caem em função do próprio pé de cacau, cai essas folhas, ele também serve como um adubo da terra, entendeu? Aqui foi recém colhido, por isso que tem pouco cacau ó, porque foi recém colhido, desse lado de cá, olha esse pé aqui pessoal, esse pé aqui tem, aqui tá alocado ó, Bom pessoal, estou chegando aqui no, mais um monte de cacau que fizeram, tá aqui, mais um monte de cacau, aqui o pessoal pode, coloca na sombra, para no dia seguinte, tá quebrando aí, quebrando e tirando a polpa, esses aqui tem já aí, vários, Isso aqui já é um monte grande, observe que tem cacau enorme, é um cacau muito bonito, isso aqui é bem amarelinho ó, bem amarelinho mesmo, olha o tanto, entendeu? E montes como esse, assim, estão espalhados por aqui tudo, na roça de cacau, onde você anda aqui, você vai encontrar montes assim, que os nossos diaristas vão colhendo e amontoando, para facilitar aí, na hora que for quebrar, entendeu? Eles quebram, tiram a polpa, que é o caroço, né, tira o caroço, e o caroço a gente coloca no sol, para estar secando. Aqui, aqui é mais uma parte da roça, que eu não mostrei ainda, cacauzinho aqui ó, Então podando, aqui tem um cara podando, cacau, tá aqui, é muito importante a poda do cacau, é muito importante, ficar sempre podado, para produzir muito, e serve que quando, quando mais poda, mais ele produz ó, aqui ó, aqui tem vários cacais, tem um aqui ó, não dá mais, não dá ali mais, olha aqui, tem um pé aqui lotado aqui, aqui vocês vão ver um pouco cacau, porque foi colhido, pessoal, foi colhido os maduros, deixaram apenas os verdes, é uma roça aqui grande, de cacau, mais ou menos 4 mil pés de cacau, que, produz muito, produz, e dá uma renda boa aí, uma renda essa por mês, entendeu? Bom galera, estou aqui numa parte, que não foi colhida, ainda não foi colhida, tem vários, frutos maduros aí ó, e serve que tem vários aqui ó, maduros, aqui ó, só esperando aí, ser colhido, olha lá ó, olha lá ó, observe que, eu achei um pé ali que tem, muito aqui, mais um aqui ó, tem muito ó, muito maduro mesmo, está aqui ó, esse pé aqui está só esperando, alguém vem aqui, para colher ó, olha só, muito lindo pessoal, muito lindo aqui ó, esse aqui ó, e serve que tem 6, 6, mais um aqui 7, outro ali, olha um tanto ali em cima, então essa parte aqui, ainda vai ser colhida, essa parte ainda, aqui todinha, observe que tem vários, frutos aí, maduros ó, só esperando aí, ser colhido, para ser amontoado aí, e esperar a quebra, entendeu, esse pé aqui, foi entreiçoado, tem aqui mais de, mais de 20 cabaça, de cacau aí, só esperando ser colhido ó, interessante, está muito lindo mesmo, olha só, olha ali ó, vou descer aqui, deixa eu ver aqui, aqui, aqui já foi colhido aqui, aqui já passou o podador, podando aí, nossa parte aqui, já foi colhida, mas essa parte ali, não foi colhida ainda, tem vários pés aí, de cacau aí, caramba, para ser colhido, bom, vamos continuar aqui, nossa, nossa andada aqui na roça, pois é pessoal, vamos ficar por aqui, o vídeo foi esse hoje, foi só apresentando, a roça de cacau aí ó, se você gostou, você deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, e ativa as notificações, para você ficar por dentro, de novos vídeos, até o próximo vídeo galera, a roça de cacau,